Olá, eu sou Carla Vatier e esse é o programa Por Dentro do Governo. A partir de agora, os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida serão contratados por etapas. A mudança busca aumentar a competitividade e a qualidade dos produtos ofertados no programa. De acordo com a Secretária Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Henrique Tarantes, o foco é melhorar as condições de vida dos moradores. Nós estamos procurando conjuntos menores, mais próximos das cidades, com mais paisagismo, mais arborização, para que eles fiquem mais humanizados. Por outro lado, nós estamos procurando trazer para esses conjuntos pessoas que já se conheciam antes, que moravam na mesma comunidade, ao invés de trazer pessoas de comunidades diferentes para o mesmo empreendimento, nós estamos buscando agora trazer pessoas da mesma comunidade para o empreendimento. Dessa forma, eles vão ter um sentimento de pertencimento maior em entrar nessas unidades novas que eles conseguiram conquistar, porque eles estarão cobertos pelas relações de amizade entre as famílias. E você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo federal? Então escreva para a gente por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho